Nunca houve noite Que pudesse impedir O nascer do sol E a esperança E não há problemas Que possa impedir As mãos de Jesus Pra me ajudar Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida E esse rio que emana Lá na cruz Do lado de Jesus Haverá um milagre Dentro de mim Vem descendo o rio Pra me dar a vida E esse rio que emana Lá na cruz Ao lado de Jesus Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia ser Minha morte Minha morte Minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte É um milagre É um milagre Minha morte Minha morte Mas Jesus mudou Minha sorte Sou milagre Sou milagre Estou aqui Minha morte Minha morte Minha morte Minha murdered Minha mort Minha morte Isma мон Má Minha liquote Minhaτο